Líricas empíricas, pães grandes fodidas Cenas estúpidas, linhas absurdas Ramas na minha mente, sem derrajar de andropagem WKMC's estão a levar pancada e tantas bofetadas Eu canto e rapo, de forma decidida Deixo WKMC's em dúvidas, por isso não deludem seus judas Niggas, nenhum de vós segue as minhas pederadas Corão de piso, pireira-me ouviça, fica emberçada As tuas barafundas aqui, não se virão de nada Eu cuspo, rimas amargas, enche-me agora sim Faço parte das sagas, por eu ser uma praga, meu prada As tuas ferraduras, estão esferrujadas Por isso, já não encaixa, não sou Don Quixote E muito menos dela mancha, o que fiz e faço, mais pradas Eu não acho o teu máximo, mas é a tensa que vai te jara Manchas e marcas, isto é retrocesso da queda Para as niggas nisses, sabes que eu não brinco Bantol, por cima dos bitches As minhas líricas, são minhas mascotes ferozes E não te metes comigo, nigga Enquanto que não te acabo com os chicos doces Não todos, porque ainda não daste Muito menos 2027, por isso não te estiques Isto é mix-tap, rapper do rua Diz-te, 2010, 2019, 2012, 2013, 2014, 2015, até 2016 Ayo, faker ass bitches Da que vai, as minhas segundas, iniciais Autenticamente, burdeis e fatais Já teve os tempos, o sinto demais Já gostaram tanto que MCs, agora chegou a minha vez Vés, do que eu faço, nenhum de vós Ainda eu fecho, ou vivo com tanto nervosismo Por isso, muitos me chamam de péssimo Estou no máximo, a curtir o ritmo Nem extremo, hoje eu não rapo nem rimo Mas sim, ramo, detiro o desiasmo Despasmo, transformo o vosso verso em poesia Já que é tudo porcaria É vossas falas e fábulas O meu estresse não se compara com o vosso lixo Se bem sabem, não ousa música Para, paparica, ou fazer estes niggas Nas suas músicas românticas Bachelantes, possui o tanda Gritado a consumir, cego a atingir A vossas zancas, expongo o carqueiro É que MC, ninguém me impede de o fazer Seguir tocar de Bachelantes com o B.O Tu vais-se a reaprender Não se trata de tu perderes Mas é questão de eu vencer e te convencer Só que não te pus a perceber, entender Que tu e eu, não tem nada a ver Tu nem se testes o peso suficiente Para me cumprir, o que fiz Há tantos anos, com tanta facilidade É o que tu hoje Tentas o fazer, se não sabias Ficas a saber, que o prato é o único espirar Onde tu hoje Estás a comer, as tuas barras de sabão Nem sequer fazem espuma O que eu digo nunca foi considerado porra Mera, tira-te nenhuma Investem rimas, mandam rames e resmas Em uma bruma, deixo chamar as alas Em estado de coma O meu ligação confirma Prio, muda o clima Eu tenho milhares de rimas Escondidas no meu bloco de rimas Inspiração, venho ao tono E é o maio, me paro logo Como faz o gatuno Sentem o meu empenho A mim não me cabe rascunho Sou tão cheio, repleto E farto de rimas Que só apetece mandar-vos punho Nega, tu romper-me? Sou cifor no sonho Porque no teu sono Estou a dar-te nos corno Linhas a solta Rimbas de terra fonda Sou a voz que não aceito Não admite a derrota Vê se escuta, seu pateta Os meus melhores amigos são O papel e a caneta Por eu ser um poeta Se não aguenta Não tenta, não respeita Fica cantar, rabar tanto Fosse lepra Dentro das letras Eu seria o maior Que o pior lebroso Em líricas Exo terror O assombroso Furioso Perigoso Tenebroso Venenoso Nervoso Mas intoleroso Rapper Abelidoso De gosto De f*** Que desce Pieces One up Businesses Armados Incuriosos Peguissosos Invejosos Em termos de líricas Exploro o canhão Por eu ser Um caminhão Em alta pressão Sem nenhum travão Se bem me lembra De um tempo Que eu perdi os freios Por isso bifo É quem me sige Sem horas para recreio E já nunca tive receio Aprende a benda Diz cedo a engolir É lidar Com as minhas réplicas Se quiseres bifar Faça a toca Recíproca Ando no céu De líricas Pães de nenes Empíricas Por ser a minha sina Rapo com data enganza Como de força perfeita De proguina E aspirina Cada pães de nenes Que dó Desse o que é preciso Estorvetidos Disversados Acabados Embaraçados Amentronutados Intregados Preocupados Apovorados Realmente liricamente Afugentados Pombos Atrostados Muitas vezes Ameaçados Céus encardidos De as pessoas Todos armados Inconvencidos Céus Desnutridos Vocês serão gastrados Incarcerados Epinopilizados Apagados Exvoneirados Num rap Em vez de seres Sofisticado Acabo de você sufocado Não nominado Mas todo o vosso Estás dominado Derrotado Se eu não fosse impávido Claro que tu serias pálido E para além Imobilizado Tu serás aniquilado Não soube o rap Esgotado Esquecido Eliminado E do movimento Esboçado 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 Pock is cheap Mothafucka 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 Mothafucka